Dá para ver o arquivo? Dá. Então, gente, hoje a gente tem uma presença especial, meu orientador, o professor Vestidula Futorn. Ele vai falar hoje sobre a teoria das implantações. Pode começar, professor. Ok. Muito obrigado, Henrique. Gente, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer para mim, para falar no A5. O André Zaidan me escreveu que eu dei uma palestra em 2013. Imagina como o tempo corre. Oito anos atrás. E depois de oito anos, estou aqui de novo. Então, teoria de representações. O que é isso? O que é isso? Se a gente olha no Viki, o Viki fala isso aqui. Que teoria de representações é um campo de matemática que estuda estruturas algebricas abstratas pela representação dos seus elementos como transformações lineares em espaços vitoriais. Isso é absolutamente verdade. Então, teoria de representações estuda a ação de estruturas algébricas, várias estruturas algébricas, nos espaços vitoriais, como operadores lineares. Isso é o conteúdo da teoria de representações. Assim, é o jeito mais simples para dizer o que é a teoria de representações. Mas, claramente, já isso é um campo de matemática. Na verdade, não é o campo de álgebra, porque tem interações de teoria de representações com todas as partes de matemática. Tanto clássica quanto moderna. E também física teórica. E, por isso, não podemos dizer que a teoria de representações são os algebristas que trabalham lá. Não é o caso. Tem muitos geômetros, analistas, os físicos, etc. O campo, a área de matemática que está crescendo muito e muito rápido nas últimas décadas. Eu lembro, uma vez, eu assisti a palestra do Israel Gelfand, um dos matemáticos famosos do século XX, e ele falou que a matemática, para ele, é a teoria de representações. Porque, no fundo, qualquer coisa que a gente faz em matemática, isso é um tipo de teoria de representações. Se a gente decompõe uma função em série de Fourier, a gente está representando essa função como série. E etc, etc, etc. O primeiro livro da teoria de representações que eu li foi o livro do Alexander Kirillov, chamado Elementos da Teoria de Representações. Esse livro tinha pouco álgebra, e tinha muita geometria e muita análise. E ele tentou dar uma abrangência grande em todos os aspectos da teoria de representações, que começou, não posso dizer que nasceu naquele tempo, porque tinha muitas já coisas clássicas que vêm da teoria de representações de grupos antes, mas estava crescendo como uma área de matemática mesmo, não simplesmente como uma parte de álgebra. Aí, quando um dia eu perguntei a ele, o autor do livro, se ele considere-se como um algebrista, ele falou que é difícil dizer, que eu não posso dizer que é algebrista, o analista, o geômetro, por causa da abrangência das coisas que ele estava fazendo em sua pesquisa. E por que a teoria de representações está importante? Como dizer isso em duas palavras? Porque a nossa natureza está cheia de simetrias. E para aproximar, para atacar essas simetrias, para entender essas simetrias, a gente usa estruturas algébricas, grupos, álgebras, tudo. E para entender como essas estruturas aparecem nos modelos da nossa natureza, elas se manifestam através das representações. A teoria de representações é o jeito de estudar essas estruturas que aparecem. E as simetrias ficam em cada canto da nossa vida. Veja essa zebra, que eu peguei essa foto em Quênia, que é bonita, essas simetrias que ela tem. Ou veja isso, em um lugar que eu tirei no Irã. Está vendo como é bonito? É claro que isso já é feito por humanos, mas ainda a gente procura simetrias bonitas. Bom, as aplicações, aqui eu coloquei só algumas áreas de matemática, onde a teoria de representações tem papel importante. mas, com certeza, qualquer uma, a topologia está faltando aqui, qualquer uma. Vai ter elementos de teoria de representações, vai ter resultados da teoria de representações aplicados lá. Coisas modernas aqui, está embaixo, em teoria de campo quântico, estruturas algébricas, que têm papel importante, são álgebras de Li e suas representações, que a partir do desenvolvimento da teoria de cordas até as teorias modernas de teoria quântica do campo, tem essa inter-relação forte com a teoria de representações de estruturas algébricas. Ciências de computação, ciências de dados, é uma coisa já muito moderna, já tem aplicações lá, mas, como eu não trabalho nessa parte, eu não posso comentar muito. Certamente, eu não tenho tempo, nem possibilidade, de falar todos os aspectos da teoria de representações, eu só vou indicar alguns onde eu tenho atuação, eu, os meus alunos, e de novo, não todos, só algumas partes que podem ser explicadas assim facilmente no tempo curto. esse objeto, a equação de Corteweg de Friis, ou a equação KDV, que é conhecida, essa equação diferencial embaixo, eu lembro, isso atraiu minha atenção quando eu era aluno, porque eu nunca gostava de equações diferenciais, na verdade, quando eu era aluno da universidade, mas o fato que tem essa coisa que aparentemente nada a ver com a álgebra, ou, vamos dizer, teoria de representações, é melhor, aparentemente não tem nada a ver, mas, de fato, tem muito a ver com teoria de representações, isso para mim foi incrível e não foi uma coisa decisiva porque eu decidi estudar teoria de representações, certamente não, mas, com certeza, isso atraiu a minha atenção. Essa foto, sabe o que é? Alguém já viu isso antes? Isso é um canal em Edimburgo, que essa água vem do mar entrando naquele riozinho, esse canal estreito, e tem uma onda indo na frente. Aí, o pessoal está observando, aqui no litoral norte, provavelmente no sul também, nós temos lugares assim, quando ondas de mar entram aos riozinhos, você consegue ver essa onda andando. aí, em 1834, um engenheiro escocês oração estava andando de cavalo, deve ser algum lugar por aqui. Aí, ele ficou curioso qual seria, como engenheiro naval, ele ficou curioso qual seria o comportamento, se for possível descrever o comportamento dessa onda, que está na frente do barco. Aí, ele fez certas sugestões que não foram bem vistos por engenheiros contemporârios. Na verdade, ele estava certo, mas ele não chegou a escrever essa equação diferencial, isso já foi feito mais tarde, final do século XIX, por Cortevec de Prins. Então, essa equação descreve, obviamente, U é a função de variáveis T, tempo e X coordenada, então, descreve o comportamento daquela onda na frente. Ok, isso é o século XIX, final do século XIX, pronto. Aí, no século XX, isso de novo atraiu atenção por várias partes e tem várias generalizações dessas equações. E por quê? Porque, com o desenvolvimento das ciências, descobriram que tem em vários lugares o comportamento dos líquidos se comportam mais ou menos do mesmo jeito. Por exemplo, o comportamento da plasma e o mais moderno é no mar Andiano, esse, não sei o que é Andiano, ele é chamado, perto das Filipinas, na área das Filipinas, tem o mar e tem a extração de petróleo no alto mar. tipo Petrobras. E lá, por causa de movimento do mar, o comportamento do mar é parecido e obedece a equação parecida. Não é exatamente isso, mas parecida. E, para garantir a estabilidade daquelas coisas que extraem petróleo do fundo, é importante saber como as ondas se comportam. Então, isso de novo atraiu a atenção das pessoas. Ok, mas isso é parte de engenharia, física, o máximo, equações diferenciais, o que tem a ver com apresentações. Bom, em torno de anos 70 do século passado, vários matemáticos em particular no Japão descobriram que a gente pode aproximar as soluções dessa equação ou das equações desse tipo através das representações. As soluções são chamadas solitons. E, às vezes, essas ondas são chamadas solitons. E essa teoria de solitons pode ser vista por meio das representações de álgebras de lei, de certas álgebras de lei de dimensão infinita. Assim, a parte algébrica da teoria de representações começou a se aplicar nessas situações bastante práticas. Esse é um dos meus exemplos favoritos. mas, claro, que tudo começou no começo. A teoria de representações começou, mas também no século XIX, final do século XIX, quando Dedekind escreveu para Fabênios dizendo o seguinte, pega um grupo finito, considere a tabela de multiplicação, que é a tabela de Kelly, e escreve isso como tabela, aqui, nesse vertical é os elementos do grupo, horizontal é os elementos do grupo, e aqui você faz produtos, de maneira usual. Agora, substitui cada elemento por variável indexada como esse elemento, aí tem matriz X, assim. Aí, calcula determinante. Aí, ele falou naquela carta, mais ou menos o seguinte, que, na opinião dele, o determinante vai se decompor no produto dos polinômios seridutíveis, aqueles que não podem ser decompostos mais, e cada um vai aparecer com um certo grau, com certa multiplicidade. Essa multiplicidade é o grau desse polinômio. É muito fácil fazer a conta, no caso, de grupo de ordem 2. Pega dois elementos, aqui, unidade, e mais um elemento G, aí determinante de X vai se decompor no produto de dois polinômios irredutíveis de grau 1. Isso é trivial. Mas tenta fazer quando tiver tempinho para, por exemplo, o grupo de ordem 3. aí já vai ser mais difícil. Mas imagina ele fez essa sugestão e, de fato, isso é o caso e o jeito de provar isso é usando caracteres de grupos. E assim a teoria de caracteres começou a se desenvolver e a teoria de caracteres faz parte da teoria de representações de grupos. Assim, oficialmente, a gente considera isso como o começo da teoria de representações. Mas essas são coisas clássicas ainda no final do século XIX. Aí, como no século XX, como desenvolvimento de todas as áreas de álgebra em particular, problemas de classificação de representações são reducíveis quanto indecomponíveis. Indecomponível significa que não consegue decompor em dois pedaços, em soma direta de dois pedaços. Imagina matriz com dois blocos diagonais e aqui zero aqui e zero aqui. Isso é quando não pode fazer isso, isso é indecomponível. Redutível significa simplesmente que não pode fazer zero aqui, quer dizer, que não tem subespaço próprio invariante onde sua estrutura algébrica, qual sua estrutura algébrica deixa invariante. Isso é irredutível e indecomponível. Provavelmente todos já ouviram essas palavras. Aí veio problemas de classificação. A gente encontra problema de classificação no curso de álgebra linear. Não é o primeiro álgebra linear, provavelmente álgebra linear 2, onde tem teorema de Jordan. Quando a gente tem uma matriz, a gente fala que uma matriz complexa é similar a uma matriz com blocos de Jordan no diagonal. O bloco de Jordan é aquele lambda, lambda, lambda no diagonal, um, um, um em cima e o resto é zero. Essa é a matriz de Jordan. Então, toda matriz complexa é similar soma direta de matrizes de Jordan. Esse teorema de Jordan classifica para nós todas as representações indecomponíveis de dimensão finita de álgebra de polinômios de uma variável. A gente tem, imagina, a álgebra de polinômios em uma variável X. Eu quero descrever representações indecomponíveis. Isso quer dizer que eu tenho espaço vitorial ou simplesmente matriz X, minha variável corresponde a uma matriz e isso já define uma representação porque qualquer outro elemento, se X é uma matriz, eu sei que X quadrado é quadrado dessa matriz, cubo é cubo e etc. Então, é suficiente dizer quem é X. E X é uma... Então, para descrever representações indecomponíveis, eu uso o teorema de Jordan, no caso complexo, porque eu sei que minha matriz vai ser soma direta dos blocos de Jordan, aí, se eu quero indecomponível, eu só escolho uma matriz. que eu não posso ter soma direta, então, uma matriz de Jordan é uma representação indecomponível. E matriz de Jordan descreve todas as representações indecomponíveis, salvo similaridade. E similaridade é essa operação que corresponde à mudança de base no nosso espaço vetorial. Essas matrizes desse tipo, onde S é uma matriz inversível, são chamadas matrizes similares à matriz A. Isso é o caso de álgebra linear básica, digamos, que todo mundo provavelmente já conhece. O problema, o primeiro problema que surgiu aqui, foi no caso de polinômios de duas variáveis. E numa variável ok, trivial, a teorema de Jordan. Duas variáveis. Pensa que o corpo F aqui é o corpo dos complexos, para simplicidade. Ok, a gente quer entender os módulos, na linguagem algébrica, os módulos sobre essa álgebra. Isso é equivalente a representações dessa álgebra, o que no fundo quer dizer que a gente associa a variável X com o operador T, o operador linear TYS, e essas que se fazem nisso? Porque a XY comuta, a representação preserva a estrutura da nossa estrutura algébrica. Como polinômios é uma álgebra comutativa, portanto, as imagens também comutam. Esse problema surgiu, está vendo, em 1961. E o Gelfand e o Panamariouf, eles colocaram esse problema, descrever a forma canônica de par de operadores TS. Qual o problema? O problema é que a gente, eles, os dois, são operadores no mesmo espaço vitorial. Se a gente quer mudar a base, podemos mudar a base, mas os dois operadores se mudam simultaneamente. Quer dizer, pensando nas matrizes, se o espaço for de dimensão finita, a gente pode escolher uma base e, em vez de operadores, trabalhar com matrizes. Aí, nós temos par de matrizes assim. Aí, pergunta, qual é a forma canônica? No caso de uma matriz, a gente sabe que nessa família de matrizes similares, sempre tem forma de Jordan. Essa é forma canônica. E, no caso de pares? Aí, não tem resposta. não existe a forma canônica. Tem muitos estudos nessa direção, tem vários algoritmos como fazer, mas não tem a forma canônica satisfatória como no caso de uma matriz. E problemas desse tipo, em teoria de pessoas, são chamados problemas selvagens. Quando aparece na sua problema de classificação das representações, aparece problema equivalente a problema de forma canônica de par de matrizes, problema chamado selvagem. Aí, começou desenvolver teoria de aljavas, seria a palavra certa, mas eu gosto manter quiver como a palavra original se introduzir. então temos um grafo direcionado com um conjunto de vértices e conjunto de flechas morestas. Cada um pode visualizar um grafo assim. Entre dois vértices tem conexão, tem flecha num sentido só. Então, não tem flechas que vão nos dois sentidos e não tem conexão sem flecha. Isso é um grafo direcionado. A partir de grafo direcionado, a gente consegue construir uma álgebra chamada álgebra de caminhos. Então, é óbvio que a gente pode andar pelo esse grafo só seguindo as flechas e se tem isso vai ser um caminho. E se a gente tem um caminho que terminou no vértice e o outro caminho está saindo desse vértice, nós podemos fazer o produto, obviamente, chamado cancadanação dos caminhos. Aí, no final, a gente tem uma álgebra associada. cada grafo direcionado, que é cada quiver, define uma álgebra. A representação de um quiver é um espaço vitorial associado a cada vértice e uma transformação linear associada a cada flecha. Transformação linear entre os espaços correspondentes que ficam nos vértices dessa flecha. A representação de quiver define uma representação dessa álgebra de caminhos e vice versa. é interessante que qualquer álgebra associativa de dimensão finita pode ser realizado através de um certo quiver. Em geral, a gente tem que colocar definir o ideal das relações. A gente pode ter certas relações para caminhos desse quiver. álgebra vai ser isomorfo, álgebra de caminhos, módulo, um certo ideal das relações. E, portanto, representações de qualquer álgebra associativa de dimensão finita é a mesma coisa que representações desse objeto combinatório. Isso permitiu, quando isso foi percebido, há muito tempo atrás, isso abriu o caminho para tentar descrever teoria de representações ou de estudar teoria de representações de álgebra de dimensão finita por meio de representações dessas estruturas caminatóricas. E um quiver é chamado de tipo finito se ele tem, se a álgebra é correspondente ou ele tem um número finito de representações indecomponíveis no isomorfos. selvagem se o problema é equivalente ao problema em cima e tem a gente chama isso de dichotomia que qualquer álgebra de dimensão finita ou qualquer quiver assim é ou selvagem ou manso. Se o problema de classificação de representações microponíveis não é equivalente a par de matrizes o caso é manso e caso finito é um caso particular de manso é o caso mais simples quando tem somente número finito de representações indecomponíveis isso é raro em geral a gente tem número infinito de representações indecomponíveis mas isso faz parte do caso manso existe classificação em 72 o Peter Gabriel mostrou que no caso de corpo algebricamente fechado o quiver tem que ser assim se você apaga as flechas olha para o quiver sem relações apaga flechas esquece dos flechas se o resultado é chamado diagrama diagrama de quiver ou diagrama de álgebra se diagrama é um desses tipos então a álgebra ou quiver correspondente tem tipo finito é sim somente sim e quem conhece diagramas de thinking em álgebra na teoria de álgebra de Lee vai reconhecer esses tipos tipo A, D e os S então temos duas séries e três excepcionais incrivelmente não tem nenhuma relação então essa teoria de representações de quiver tem nada a ver com classificação de álgebra de Lee de dimensão finita mas nas duas teorias esses escrivers aparecem e se alguém quem conhece diagrama de thinking pode perguntar e cadê tipos B C G F então estou faltando quatro tipos aqueles quatro tipos correspondem ao caso quando o corpo não é algebricamente fechado no caso algebricamente fechado não aparece eu lembro quando ele eu assisti palestra dele não é 72 62 eu estava na creche ainda mas logo depois assisti palestra dele aí foi bem impressionante essa descoberta aí naturalmente próxima pergunta era será que dá para classificar todos os tipo mansos selvagem não tem como não tem resposta o que mas mansos temos infinitas mas pelo menos dizer qual é manso isso foi feito eu já assisti o curso de Nazar eu lembro logo depois da descoberta dessa classificação eu assisti o curso e foi mais ainda impressionante a resposta é a seguinte que a partir daqueles diagramas de Dinkin em cima a gente adiciona uma vértice a mais no lugar especial não arbitrariamente mas nos lugares especiais aqui dá para ver onde foi adicionada o vértice esse diagrama chamado diagrama de Dinkin estendida então esse diagrama da nossa álgebra da nossa quiver é um desses tipos então o álgebra o quiver correspondente tem tipo mansos caso contrário é selvagem isso foi o caso de álgebras começou está vendo em 72 mais ou menos 61 foi formulado então os 30 anos últimos anos do século 20 teve esse grande desenvolvimento em teoria de representações de álgebra de dimensão finita e claro que isso continua tem muito mais esses primeiros resultados de classificação que marcaram desenvolvimento da teoria de representações naquela época agora vamos voltar para os grupos quando a gente fala ação de grupos e todo mundo já quem fez teoria de grupos lembra ação de grupos ação de grupos isso que significa que um grupo age com alguma coisa se grupo age no conjunto aqui não tem isso a gente pode chamar representação do grupo mas não tem linearidade para ter linearidade a gente quer espaço vitorial e agir por um operador linear isso nos permite usar a força de álgebra linear todos os métodos de álgebra linear mas isso não restringe então a gente pode qualquer ação de grupo pode ser vista como representação também mas eu vou falar das representações lineares então eu preciso de um espaço vitorial então vamos pegar um espaço vitorial sobre corpo cardíceca zero só pode pensar nos complexos aí associado com qualquer espaço nós podemos construir uma álgebra simétrica é um quociente da álgebra tensorial módulo ideal gerado por elementos x tensor y menos y tensor x eu não vou falar sobre detalhes porque na verdade o que eu quero é eu quero escolher funções coordenadas x i e depois disso eu vou ter isomorfismo álgebra simétrica do espaço vitorial de dimensão finita é a mesma coisa que a álgebra de polinômios em certas variáveis x1 xn então o papel porque eu quero considerar a álgebra simétrica porque eu vou ter ação vou considerar a ação de certo grupo g nesse espaço vitorial e através dessa ação então o v na linguagem algébrica é um g módulo então eu já tenho linearidade porque g age no v por operadores lineares inversíveis e essa ação se estende a ação em álgebra simétrica portanto nesses polinômios então desse jeito isso me permite definir a ação linear de grupo g dado nos polinômios em n variáveis eu poderia dizer simplesmente a gente pega polinômios considera a ação linear de grupo g mas nesse caso não está claro de onde vem essas ações lineares assim isso mostra como construir ações lineares nos polinômios aí a gente pode falar dos invariantes dos polinômios invariantes aqueles que o grupo g inteiro deixam deixam invariantes então os pontos fixos do nosso grupo o exemplo clássico de curso álgebra 1 que cada um conhece é o caso de polinômios simétricos a gente pode considerar a ação de grupo simétrico SN nos polinômios fazendo permutações das variáveis e o teorema fundamental sobre os polinômios simétricos fala que o subálgebra de polinômios invariantes é de novo o álgebra de polinômios de mesmo número de variáveis que tem esse isomorfismo onde y são os polinômios simétricos elementares y1 seria a soma de x e yn seria o produto de x e outros y são somas parciais dos produtos esse é o teorema fundamental interessante que nesse caso acontece que os invariantes e de novo anel de polinômios do mesmo número de variáveis aqui é outro exemplo de polinômios e de invariantes em relação de grupo ortogonal isso de novo anel de polinômios mas só de uma variável que é a soma de quadrados aí existem muitos exemplos desse tipo aí o clássico a clássico pergunta de Hilbert e M. Nioter e o resultado deles o caso particular era ainda do Hilbert e o caso geral de Nioter se o grupo é finito então essa extensão de anéis é finita o que quer dizer é a mesma coisa que no caso de corpos extensão de corpos finito quando um é um espaço vitorial sobre a outra dimensão finita nesse caso não são corpos são anéis ou álgebras então nós vamos dizer que essa extensão finita sim álgebra simétrica ou anel de polinômios é um módulo finitamente gerado sobre os invariantes e além disso tem a segunda parte que os invariantes é de fato uma álgebra finitamente gerada o interesse de Hilbert era por causa do problema 14 famoso perguntando sobre os corpos do corpo racional se a interseção de qualquer subcorpo do corpo racional com polinômios é finitamente gerado aí claro isso surgiu um interesse para estudar subanéis de invariantes então quando o grupo é finito temos esse resultado no caso geral para grupos infinitos isso não é verdade isso é falso a gente viu no caso de grupo simétrico que os invariantes são polinomiais e quando isso acontece também isso é o caso conhecido é o famoso teorema de Chevalier-Sheppard-Tot que fala o seguinte que o grupo vai ser polinomial o grupo desculpa o subalgebra de invariantes vai ser polinomial se somente esse grupo G é gerado por sudoreflexões isso quer dizer que o subespaço que é para cada sudoreflexão é elemento do grupo tal que o subespaço de pontos fixos tem co-dimensão então tem esse critério e tem classificação o Sheppard-Tot descreveu todos os grupos de sudoreflexões eles veem como uma família de três parâmetros e tem 34 grupos excepcionais então está bem conhecido isso quando esse invariante é polinomial em particular o grupo simétrico faz parte disso então essa situação clássica também do metade do século XX é caso comutativo porque a gente considere ação de grupo o G não não é na álgebra de polinômios mas a segunda parte do século XX já exigiu desenvolvimento de álgebra ou geometria não comutativa e ah desculpa ainda não terminei ainda vamos manter o caso comutativo mas agora é o problema de neutro aqui interesse de neutro para esse caso a gente viu que temos esse é o caso essa extensão tudo é ok quando essa extensão finita no caso de álgebra e subálgebra não foi bem entendido esse caso quando é polinomial e minha outra perguntou e o que acontecer se a gente passa de anel para o corpo como a gente faz passando de inteiros anel dos inteiros para o corpo dos racionais passando de polinômios de anel de polinômios a gente passa para corpo de funções racionais nem variáveis quando vai acontecer que temos esse isomorfismo que os invariantes é de novo corpo de frações está vendo Shepard de Toth resolveu o caso quando é isso polinomial no nível de álgebra é muito restrito esse caso passando para corpo fica mais interessante aí a menhota colocou isso como problema para quais grupos de G nós vamos ter de novo esse isomorfismo pode ser que com um número de variáveis diferentes isso foi também motivado pelo tal chamado problema inverso de Galois esse aqui aí de novo em vários casos isso conhecido mas isso falso em geral até para corpo isso é falso em geral mas demorou para descobrir contra-exemplos as séries de contra-exemplos foram construídos então nesses anos aqui o K obviamente para grupo simétrico isso é verdade porque é verdade já no nível de polinômios para o subgrupo alternativo de SN isso é conhecido até n igual a 5 para mais de 5 isso está em aberto em alguns casos para n pequeno n igual a 1 n igual a 2 n igual a 3 é sempre assim só para n igual a 3 o corpo tem que ser logicamente fechado esses são resultados famosos esses clássicos nomes teorema de Lerot teorema de Castelno-Ozarisky e de Bernstein e também quando o grupo é biliano o mais geral quando o módulo sobre nosso grupo se decompõe em soma direta de módulos de dimensão 1 em variantes através de ação do nosso grupo então nesse caso também tudo funciona bem esse é o resultado antigo de Fischer mas de novo tem contra-exemplos pelo menos tem bastante exemplos conhecidos interessantes mas como eu já mencionei desenvolvimento de álgebra e geometria no comutativos na segunda parte do século XX chamou atenção para os invariantes de objetos no comutativos e o objeto simples o mais simples provavelmente é a álgebra de Weill que tem essa notação AN essa álgebra que é uma deformação bastante simples de anel de polinômios nós temos dois N geradores que quase comutam só não comutam essas variáveis quando delta e X tem o mesmo índice a gente tá ouvindo? sim vocês me perderam por um instante ou não? acho não não ah veio mensagem que perdemos conexão ok então tá vendo? temos dois N variáveis tem variáveis X e variáveis deltas e essas variáveis quase comutam quase então só quando delta e X tem o mesmo índice não comutam o resultado é um esse delta é o Kronecker delta essa álgebra surgiu essa estrutura não comutativa surgiu em física em 1925 no modelo de Born Heisenberg em Dirac estudando o modelo de átomo como eles precisavam de parâmetros não comutativos isso era primeiro primeira vez provavelmente essa álgebra apareceu em física também no modelo de harmônico oscilador harmônico quântico descrito por esse sistema de duas equações onde P e Q são funções que satisfazem essa relação e está vendo esse I complexo pode pensar que aqui é um para simplicidade então tem duas quantidades P e Q que obedecem essa relação que é PQ menos QP igual constante no nua o Heisenberg promulou o seu famoso princípio de incerteza dizendo que a gente não consegue determinar no momento fixo o momento e a posição de uma partícula esse desenho está vendo mostra que aqui incerteza não tem pontinho fixo essa área é indeterminada esse é o princípio de incerteza de Heisenberg algebricamente isso simplesmente pensando que o P é o momento e Q é a variável que é responsável pela posição por que a gente não pode definir no mesmo tempo essas duas quantidades porque imagina que podemos então cada uma pensa que é uma matriz mas a gente sabe de ácido linear que o traço de PQ e traço de QP é o mesmo e o traço é uma função linear então o traço de diferença é a diferença dos traços quer dizer que o traço à esquerda é zero e o traço à direita isso é constante vai virar matriz escalar então isso não é zero e em outras palavras essa estrutura algébrica com dois geradores P e Q e essa relação não tem representações de dimensão finita em matrizes e por mesma razão generalizando álgebra de Weill também não tem por causa dessas relações então essa explicação algébrica desse fato físico do princípio de incerteza ok álgebras de Weill bem simples de formação muito simples de álgebra de polinômios mas tem muitos problemas interessantes relacionados um desses problemas é o problema de Dixvier perguntando se todo endomorfismo dessa álgebra é de fato inversível é um automorfismo isso está inaberto é desconhecido e a conjectura do Jacobiano famoso perguntando o seguinte dado uma função polinomial no espaço CN e considerando a matriz jacobiana dessa função polinomial pega determinante e supõe que determinante é um número nono será que isso implica que a função f é inversível com inversa polinomial esse é um problema bem antigo formulado por Keller em 39 e só para n igual a 1 temos resposta está inaberta para n igual a 1 é o cálculo isso é fácil mas para n igual maior de 1 isso é inaberto e os desenvolvimentos recentes mostraram que esses dois problemas são praticamente equivalentes não o problema de Dixmier e conjectura do Jacobiano então resolvendo um vamos resolver o outro ok vamos olhar para ações de grupos agora então se a gente tem ação linear nos polinômios como foi descrito em cima podemos agora estender naturalmente para ação na álgebra de Weill por exemplo se tem grupo simétrico permitando variáveis resumo e cisgene nós vamos pedir permitações simultâneas de deltas também essa então dá para estender naturalmente ação de grupo de G aqui para álgebra de Weill aí naturalmente podemos fazer as mesmas perguntas sobre invariantes de álgebra de Weill em relação a de grupo G aí primeiro primeira diferença que podemos observar que no caso de polinômios a gente tinha isomorfismo de invariantes de polinômios invariantes polinômios simétricos como anel de polinômios isso não é o caso para álgebra de Weill então a escola francesa estudou essa parte e mostraram que isso não pode acontecer para nenhuma n para qual faz sentido considerar isso como uma surpresa veio o resultado de um matemático americano de Tsikaradze em 2017 ele provou que de fato se existe um domínio sem divisores de zero de tal que invariantes em relação de G são isomorfos álgebra de Weill então isso só pode acontecer quando D é o próprio AN e G é trivial isso é eu acho que isso foi inesperado eu não eu não ouvi antes disso nenhuma conjectura que isso deve ser verdade nesse caso a gente fala que a álgebra de Weill é uma álgebra rígida rígida ok vamos para corpo de frações então vamos passar para situação do teorema de Neuter bom como AN não é comutativo então frações não vai ser um corpo vai ser um chamado SKU corpo é um corpo não comutativo então todo elemento não nulo é inversível mas o objeto não é comutativo mas a gente pode fazer isso do mesmo jeito que no caso comutativo então algebricamente a gente localiza AN por todos os elementos não nulos e Alevi Dumas os franceses mostraram que temos invariância essa invariância para caso primeira álgebra de Weill e segunda álgebra de Weill para qualquer grupo já é finito temos esse isomorfismo é análogo ao caso de o caso polinômios simétricos no caso comutativo aí naturalmente surgiu esse problema de neutra não comutativo ok então se tirar aqui frações esses que o corpo a gente sabe que G tem que ser trivial pelo teorema de Sikharazzi que eu citei em cima aí se colocar o corpo de frações será que vai ter esse isomorfismo é justamente isso tem interesse por causa do fato que a AN é rígida e também teve uma teoria desenvolvida por essas pessoas procurando se dado um domínio ou é rígido será que a situação melhora passando para o corpo de frações então esse é o problema hoje em dia chamado problema de neutra não comutativo aí nós começamos olhar e obtemos com colegas e com João Schwartz o meu ex-aluno esses resultados que sim vamos ter isomorfismo quando já é um grupo de pseudo reflexões para qualquer corpo de característica zero aí foi bem interessante então é um relato bem recente aí João tinha várias conjecturas nesse caso aí um dia eu viajei fui conversar com essa pessoa só monumento não sei se vocês conhecem mas isso é o fundador de álgebra ao clarese isso foi no lugar onde ele trabalhou na academia de ciências no século século deve ser nove ou por aí talvez mais tarde aí eu conversei com ele eu perguntei será que estamos bom estamos no caminho certo mas para onde está indo ele me falou ok está indo bem fala para João que a conjectura dele está certa aí eu voltei e a gente provou isso eu acho que eu fui bem esperado esse resultado ele diz seguinte se o problema de neuter clássico é verdadeiro o problema de neuter no comutativo também é verdadeiro a gente não sabe a volta a recíproca a gente não consegue provar a equivalência João acha que deve ter contra-exemplos para os quais funciona no computativo mas não funciona clássico mas isso está em aberto é bem interessante isso ok olhando para a n não simplesmente da maneira abstrata como álgebra com 2n geradores e certas relações a gente pode olhar para ela como álgebra de operadores diferenciais por isso eu usei nome delta 1 delta n para n geradores em vez de y por exemplo para indicar que elas apresentam derivadas parciais em relação a dx e a álgebra de Weill de fato é álgebra de operadores diferenciais ou geometricamente podemos dizer no espaço nos polinômios em n variáveis ou geometricamente isso algebricamente e geometricamente no espaço afim de dimensão ainda aí essa visão nos permite generalizar e considerar álgebras de operadores diferenciais em qualquer variedade algébrica então a variedade algébrica está definida como conjunto de zeros comuns de um certo ideal de polinômios em n variáveis e álgebra de funções funções polinomiais nessa variedade é esse quociente de anel de polinômios módulo ideal ideal das equações e álgebra de operadores diferenciais correspondentes é gerado por essa álgebra de funções e por álgebra de derivações lineares que é esse der A que é o seguinte é o conjunto de operadores lineares nessa álgebra de funções polinomiais A que obedecem a regra de Leibniz como essa derivada do produto esse conjunto é obviamente um espaço vitorial que tem estrutura linear e além disso isso vai ser uma álgebra só que não em relação da composta de operadores que seria natural mas a composta de derivações então cada erro aqui é uma derivação chamada composta não é uma derivação como a segunda derivada que é composta das primeiras derivadas não é uma derivação porque não obedece a regra de Leibniz mas vai ser uma álgebra em relação dessa operação aqui é composta FG menos composta GF em relação dessa operação esse objeto é uma álgebra de Li então a álgebra de Li formalmente está definida aqui como espaço vitorial como produto bilinear que obedece as duas axiomas a primeira anticomutividade e identidade de Jacobi esse é o único momento eu vou falar talvez não é único mas quase único já sobre álgebra de Li hoje o tempo já está passando mas eu quero mostrar mais alguma coisa bom os casos particulares como a álgebra de Weill a álgebra de Witt seria a localização de álgebra de Weill por x1 xn isso corresponde aos operadores diferenciais no toros de dimensão n e o caso o caso mais simples é a esfera é o círculo a esfera de dimensão 1 e algebricamente é a álgebra de derivações álgebra de Li de derivações de polinômios de Laurent que tem essa base natural e porque eu queria considerar esse exemplo porque a mais famosa álgebra relacionada é uma extensão central então tem esse czinho adicionado que define uma extensão central de dimensão 1 de álgebra W1 como produto definido assim essa álgebra verassora é um objeto central em teoria de campo quântico muito famoso estrutura algébrica em física então tudo é relacionado o círculo isso é esfera de dimensão 1 que pode ser generalizado tanto para toros quanto para esfera porque S1 é a mesma coisa é toros de dimensão 1 ou esfera de dimensão 1 para esfera para toros desculpa essa generalização daria álgebra de Witt e uma generalização certa mas dá para considerar o caso de esfera por exemplo com álgebra de funções definidas como S quociente de anel de polinômios por ideal gerado por obviamente essa equação da esfera e é interessante considerar álgebra de derivações dessa álgebra A e como o módulo sobre A ele é gerado por esses elementos por essas derivações essas derivações obedecem essa regra então é fácil verificar isso por que isso é interessante porque essas álgebras de Li considerando então a partir de qualquer variedade algébrica considerando essa álgebra de Li nós vamos obter em geral genericamente uma álgebra de Li simples de dimensão infinita mas nós temos essa fonte geométrica de muitos exemplos de álgebras de dimensão infinita quando a variedade é boa isso que eu estou falando que a variedade é lisa esse é o caso genérico essas álgebras atraíram muita atenção nos últimos digamos cinco sete anos e tem muito estudo nesse caso a situação é muito diferente da situação de Taurus Taurus é o caso vamos dizer clássico o círculo e depois já é bem mais difícil exige desenvolvimento de outras técnicas aqui eu só queria mostrar o tempo eu posso parar aqui ou o que você acha você sabe professor pode usar o tempo que você preferir ok obrigado nós que agradecemos professor então em cima eu mostrei como álgebras de Li aparecem como derivações daquelas álgebras comutativas A que é álgebra de funções polinomiais nas variedades algébricas outro jeito de construir álgebras de Li e isso vai ser a última frase onde eu uso álgebra de Li hoje é isso aqui então pegar álgebra de Li de dimensão finita uma grade qualquer e fazer o produto como uma álgebra comutativa A comutativa associativa até dá para fazer mais fracas condições para mas em geral assumindo a comutativa associativa dá para definir a estrutura de álgebra de Li assim está vendo aqui multiplicamos os elementos de A em particular a gente pode considerar uma superfície de Riemann de gênero G só para mostrar a ligação com geometria e A anel de funções miromorfos onde os polos estão permitidos num conjunto fixo P conjunto finito aí essas álgebras chamadas álgebras de Kritschever Novikov é uma família grande dessas álgebras e para mim essas álgebras estão interessantes por seguinte motivo se a gente considere o caso elítico imagina que a X é uma curva elítica então álgebra A nesse caso vai ser isomorfa esse anel esse é o resultado do Bremner e o isomorfismo é bastante complicado vem de uma função de Verstrasse essa constante B é um parâmetro que vem da função de Verstrasse um caso particular o caso elítico então se você pensa eu prestei esse desenho do meu aluno Felipe ele fez esse bonitinho então tem álgebras de Kritschever Novikov tem álgebras elíticas esse é o último exemplo que eu mostrei o caso quando o polinômio aqui o quadrado está vendo aqui U é quadrático e T é cúbico se deixar grau de T qualquer isso é hiperhelítico se deixar grau de U desculpa qualquer é superhelítico tem essa aplicação de álgebras de Kritschevernóvica e a gente pode perguntar qual é extensão central universal central óbvio significa que estamos adicionando centro universal significa que é o maior possível de maneira notrivial que isso não é como a gente viu no caso de álgebra de Verasoro aqui isso apareceu aqui o termo adicional que corresponde a um cociclo se a gente ainda continua a mesma relação que antes isso é trivial claro que pode adicionar consideração direta espaços vetoriais que comutam então não é interessante isso então a gente quer adicionar de maneira notrivial e o Cassi é um matemático francês provou que essa extensão central universal vem daqui das formas de um formas diferenciais diferenciais módulo de formas exatas e o produto vai ser exatamente isso e o caso de álgebra de Verasoro é o caso particular dessa situação uma forma são diferenciais de color outro nome usado em geometria e módulo de formas exatas aí para caso geral de super elíptico o Felipe Albino dos Santos mostrou na sua tese qual é a base desse pedaço que no início não era claro quando nós começamos a olhar não era claro até se tem dimensão finita ou não que não é óbvio para caso elítico sim na curva elítica isso foi conhecido alguns casos particulares também mas aqui no caso geral não estava claro mas ele conseguiu mostrar voltando para caso elítico essa é a base daquele ômega 1 módulo de A são três elementos que formam a base e tem essa dependência linear se você aqui está vendo que potência K aqui através de T menos 1 e T menos 2 através desses dois e com certos coeficientes que dependem de B B aquela constante que define a nossa nosso isomorfismo é interessante que essas duas famílias de polinômios de variável B são polinômios de poliática são certos polinômios ortogonais clássicos que obedecem essa relação de recurência isso foi primeiro exemplo assim depois apareceu o exemplo de álgabas de Dato Jimbo Cachovara Miva que é seguinte onde esse anel de funções miromorfas tem essa cara está vendo aqui já o grau de T4 relação de recurrência é esta aqui isso vem da descrição de ômega 1 módulo DA da extensão central e os polinômios que obedecem isso vamos chamar esses polinômios para cá eles satisfazem essa relação de recurência para resolver a relação de recurência você tem que definir condições iniciais aí são quatro coisas que tem que definir aí depende onde você coloca um vamos ter respostas diferentes obviamente e muito diferentes então para caso 3 e 4 aparecem os famosos polinômios de Gigenbauer são certos polinômios clássicos ortogonais que obedecem essa equação diferencial de grau 2 em geral os polinômios clássicos ortogonais obedecem a equação de grau 2 casos 1 e 2 são mais complexos bem mais complexos nesse caso eles obedecem a equação diferencial de grau 4 esse é o caso 1 esse é o caso 2 então já é grau 4 é bem mais complexo e também elas são chamados polinômios associados ultra esféricos e conhecidos na teoria de funções especiais tem livros escritos desse tamanho com equações e tabelas de funções aí quando nós pensamos como meus colegas e Ben Cox de Estados Unidos e Juan Tirao de Córdoba Argentina foi bem interessante lembra que eu falei no início no começo que eu odiava sempre as equações diferenciais é claro que eu sempre passava com nota A mas não gostava eu gostava mais coisas algébricas e aqui tinha que mexer com essas equações diferenciais aí discutimos muito com o meu amigo Ben Cox e isso chegamos até a essa equação de grau 4 e daí o que isso significa como provar que os polinômios são ortogonais no certo sentido os polinômios são ortogonais e no sentido do produto interno tem que existir o produto interno como uma função de peso tal que o produto interno vai ser zero para membros dessa família de polinômios então como descobrir isso? isso funciona ou não funciona? caso clássico é fácil quando tem equação de grau 2 aqui esses polinômios não se satisfazem equação de grau 2 aí um dia eu estava num evento em Córdoba aí no intervalo entre as palestras estava andando pelo corredor eu vi uma sala aberta onde ficou na sua mesa o antiral aí eu conheci antes ele eu entrei cumprimentei ele falou como estão as coisas no Brasil blá 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 a gente conversou aí de repente eu vi o livro de funções especiais em cima da cabeça dele eu perguntei mas você tem interesse nessas coisas? sim, sim eu sempre tinha interesse e trabalhei aí eu perguntei mas de repente você pode dar ajuda aqui aí a gente sentou claro que a próxima palestra eu perdi mais uma mas no final ele conseguiu dar um algoritmo como mostrar que nossos polinômios são ortogonais então a gente fez isso na mão sem fazer referência a esses livros e na verdade a gente não poderia usar os livros porque teve um erro lá na ecossal diferenciais a gente corrigiu aquele erro no livro assim essa foi a história dessa descoberta aí eu tenho uma publicação no Journal of Differential Equations imagina que nunca gostava então nunca se sabe e aí tem que gostar tudo e tem que aprender tudo essa é moral da história aí esse foi o caso quando o T tinha grão 4 e o grão 2 ok e se subir o Felipe olhou para m igual 3 então esse grau de u é 3 nesse caso a gente tinha conjectura que vai aparecer a equação diferencial de grau 6 e vai ser muito complicado dizer se a gente tem polinômios ortogonais ou não ortogonais o que vai acontecer porque de repente essa equação de grau 6 se decompõe como um grau produto de 2 duas equações de grau 2 e 3 se decompõe de um jeito e é bastante complicado trabalhar com grau 6 e pior se subir mais mas o que o Felipe conseguiu fazer ele conseguiu mostrar que continua o grau 4 na verdade é muito similar então mudando m para 3 não altera muito a situação ainda a gente continua é claro que novas famílias de polinômios ortogonais não clássicos que foram descobertas mas ainda com o mesmo tipo de equação a conjectura que a gente tem que para m maior de 3 vai continuar assim mas isso é uma conjectura aí um dia eu estava em um evento em Jamaica junto com Ben Cox e ele estava explicando para o pessoal lá sobre esses polinômios aí todo mundo estava tão impressionado que nós já até fizemos amizade com o Wayne Bolt o Wayne Bolt ele ficou que Jamaica é um lugar pequeno então o time olímpico de Jamaica treina lá no campo da universidade aí ele perguntou e o que vocês fazem eu respondi teoria de representações você representa o país nos Jogos Olímpicos a gente representa estruturas algébricas aí ele gostou aí a gente fez amizade claro que isso é uma brincadeira mas foi um fato real então a teoria de representações não tem fronteiras muito obrigado gente desculpe pelo atraso muito obrigado pela palestra muito bom esse final alguma dúvida para o professor alguém tem algum comentário vocês podem me escrever obrigado gente obrigado quem quiser perguntar alguma coisa me manda e-mail então então tá bom professor se você não estiver correndo também eu tenho uma pergunta mas é é mais sobre história do que sobre a matemática mesmo onde que apareceram primeiro os diagramas de Dinkin? aham então diagramas de Dinkin apareceram quase simultaneamente na classificação exatamente nesse resultado de de Gabriel mas antes na classificação de álgebras de Li simples ou semisimples complexas de dimensão finita então mas antes em álgebra de Li ou antes de álgebra de Li aham primeiramente na teoria de Li e depois completamente independente já na mas elas tem já nome de diagramas de Dinkin porque foram introduzidos por Dinkin no matemático ruso e também esses diagramas fazem parte dos diagramas de Coxeter que o matemático canadense Coxeter também introduziu para classificar sistemas de Coxeter às vezes eles tem nome diagramas de Dinkin Coxeter ou Coxeter Dinkin mas digamos de tom que Coxeter são mais gerais do que isso ah e e onde eles vieram assim o que são esses sistemas de Coxeter que você falou então sistemas de Coxeter tem sistemas de raízes que Coxeter estudou até provavelmente antes mas é mais geral porque esses temas não correspondem necessariamente a álgebra simples de dimensão finita a teoria de álgebra simples de dimensão finita a classificação foi feita no começo de século XX começou no final de século sempre século XIX final era muito produtivo aí o Killing deu classificação com arrows depois cartão assumiu corrigiu aí no final saiu mas isso é a primeira parte primeira metade do século XX sim obrigada então queria agradecer a presença do professor aqui pela palestra foi muito boa obrigado gente o link para o form está no chat e a gente vai disponibilizar depois a palestra no YouTube muito obrigado de novo obrigado